O comando nas empresas tem passado por transformações significativas. Primeiro foram os chefes, que deram lugar aos líderes. Agora, a própria forma de liderar começa a ser questionada. Afinal, se o mundo dos negócios vem mudando cada vez mais depressa, as práticas de gestão não poderiam ficar para trás. Mais do que formar líderes, é chegado o tempo de desenvolver a cultura de liderança nas empresas. Para compreender melhor esta filosofia, pense no maior líder de todos os tempos. Seu legado se perpetuou até os dias de hoje, porque mais do que seguidores, ele capacitou sucessores. Quando uma empresa não cria e dissemina o seu DNA da liderança, entende que o sucesso depende das pessoas excepcionais que estão à frente dos negócios no momento. E, é claro, evita a todo custo que esses líderes deixem a organização. Ela acaba se tornando refém de gestores competentes. Empresas com a cultura de liderança superam este problema, porque se tornam verdadeiras fábricas de líderes. Não dependem de salvadores da pátria. Pois quem as dirige hoje não mede esforços para preparar aqueles que estarão à frente dos negócios no futuro. A cultura de liderança tem a ver com o princípio de desenvolver líderes, bem antes das pessoas assumirem posições de gestão para que pensem e ajam como líderes já em seus cargos atuais. É por isso que empresas com esta orientação extraem o melhor de você e da sua equipe dia após dia. Dão autonomia para que tomem decisões, os veem como corresponsáveis pelos resultados, os fazem se sentir donos do negócio. São ótimos lugares para se trabalhar. Especialmente quando todos querem ir mais longe e juntos. Caput Consultoria. Nosso negócio é ajudar o seu negócio. Consultoria, cursos em company, palestras, programas de liderança, treinamentos vivenciais. Conheça nosso trabalho. Acesse caputconsultoria.com.br Caput Consultoria. Desenvolvendo líderes e transformando empresas para um mundo melhor.